Vamos adorar a Deus na igreja, vamos lá, domingo. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Jesus, Filho de Deus, Tu és, Tu és Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Filho de Deus, Filho de Deus. 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 A verdade de Deus, és fiel em todo o Deus